Quanto rende 10 mil reais em Itaúsa, em dividendos? Então esse aqui é mais um vídeo da série Rapidinha com porcento, onde são vídeos de 2 a 3 minutos, trazendo conteúdo bem objetivo e claro para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor. Já se inscreva aqui embaixo e já ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Seguinte, antes de entrar no mérito do vídeo, eu quero falar o seguinte, aqui no canal a gente tem uma parceria com a Levante Investimentos, uma casa de análise focada no longo prazo. E eles soltaram um relatório gratuito agora, falando sobre os dividendos da Itaúsa, por que está pagando pouco, qual que é a perspectiva para o futuro e tudo mais. Então se você tem Itaúsa na carteira, você tem que ler esse relatório, totalmente gratuito. O link dele é o primeiro link que está na descrição aqui desse vídeo. Só clicar, baixar e acessar ali e ler o relatório que está super completo e vale super a pena. Entrando no mérito do vídeo agora, quanto rende 10 mil reais em Itaúsa, né? Se você estranhou esse nosso cenário aqui, é que a gente está em Paraguaçu, em Minas Gerais, estou no sítio aqui da minha sogra, tá? Mas não poderia deixar de gravar um vídeo por conta disso, né? E pô, que é um paraíso, velho. Então o cenário está até mais legal lá que o cenário tradicional aí do 1%. Seguinte, primeira coisa, você pode falar, mas Antônio, Itaúsa está pagando muito pouco, está pagando só 2 centavos agora por ação. Isso é uma verdade. Mas por que ela está pagando pouco? É porque no ano de 2020, os bancos foram limitados em relação à distribuição de dividendos. Como assim? Em 2020, por conta da crise, os bancos só podiam distribuir no máximo 25% do lucro deles em dividendos. E como a maior parte da receita da Itaúsa vem do Banco Itaú, se o Itaú parou de pagar tantos dividendos, a Itaúsa também para. Então não é porque a empresa quebrou, é porque hoje ela tem uma forte dependência do Itaú e o Itaú foi limitado ali em relação aos dividendos. Mas isso, cara, tende a acabar, porque a Itaúsa está comprando empresa nova, está aumentando sua participação em empresas já existentes, como a Alpargatas, a NTS e tudo mais. Então a Itaúsa está deixando de ser tão dependente do Itaú como sempre foi. Então a tendência, na verdade, é que os dividendos da Itaúsa até aumentem e sejam maiores do que eram antigamente, até porque agora tem empresa nova na carteira. Então a Itaúsa é uma holding, como você já sabe, é uma empresa que não tem, digamos, uma operação própria, ela tem participação em outras empresas, e hoje já está sendo negociada abaixo dos R$11, um preço que, na minha opinião, está bem atrativo. Se você fizer o valuation da Itaúsa, dá acima dos R$14. Então tem uma margem de desconto de pelo menos 30%. E o dividend yield atual está em 2,75%. Por quê? Por conta dos dividendos baixos que foram pagos em 2020. Mas esses dividendos tendem a aumentar. Mas eu fiz aqui um cálculo, sendo bem pé no chão, da seguinte forma. Eu peguei os dividendos que foram pagos em 2019 e comparei com o preço atual da ação. Então se você comprar a Itaúsa hoje pelo preço atual em torno de R$10,50, e você pegar os dividendos que foram pagos em 2019, o dividend yield dá mais de 10% ao ano. O dividend yield bem alto, até porque o preço da Itaúsa está barato. Então pega um dividendo alto, um preço barato, o dividend yield dá bem alto. E se você investir ali R$10 mil na Itaúsa, você tende a receber mais de R$1 mil por ano em dividendos daqui para frente, com ela voltando a fazer os pagamentos normalmente. Então é uma grande vaca leiteira. Se você foca em renda passiva, se você quer uma empresa mais estável, uma empresa mais segura, a Itaúsa com certeza pode atender ao seu objetivo. Mas lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente uma base de estudo para você. Se você for comprar uma ação, a responsabilidade por isso é única e exclusiva sua. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. E agora você vai me ver desligando a câmera, porque é um vídeo aí sem edição.